Jorginho Bônus Essa solidão vai me matar Volta pra mim Não dá mais pra fingir que eu não ligo Não mais assim Pois você é tudo que preciso Volta pra mim Troca o seu perdão por um castigo Meu querubim Anjo Bônus me dá o seu amor Quero sorrir E o meu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade Quero sorrir E o meu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Um amor de verdade Que é o meu amor de verdade Que é o meu amor de verdade E o meu amor de verdade O meu amor de verdade A CIDADE NO BRASIL